Deus de Outro Lugar, parece música do Crioulo, né? O Crioulo podia ler o conto do Simas, cara, do Zambi. Crioulo tá ao vivo? Vou ligar. Fala, meu irmão. Deixa eu te falar uma parada. Fiz uma letra, uma música, que fiz com tropiquilas, tá ligado? A Lineker fez o refrão. Ah, que legal. Coisa mais linda do mundo. Então, meu camarada, eu te faço um desafio e um pedido de amigo. Não quer fazer esse monólogo nesse meu disco, não? Lê ele? Lê o conto de Zambi pra galera? Claro, com o maior prazer. Foda. Eu acredito, meu amigo, que é algo que vai além. Você está convidando as pessoas a viver o momento sublime e mágico do compositor, que é de estar junto e ver o passo a passo das nossas fragilidades, dos nossos desejos e que caminhos criativos nós vamos criando naquele momento. Total. Buscando naquele momento para achar as soluções daquilo que o coração pede. Então, a letra que você fizer vai ser do seu coração. O timbre que você encontrar com esses produtores, com esses músicos maravilhosos, são algo do momento e do coração. Essa magia que poucas pessoas no mundo têm condições de ter contato. Então, eu acho que é uma outra coisa que você está fazendo, que é muito maior, que você ainda não percebeu. É foda, cara. Porque, assim, eu sabia que ia ser legal, fazer o convite ia ser legal, mas só esse teu depoimento agora aqui, meu amigo, já encheu essa live de amor, tá ligado? Já mostrou tudo que eu venho falando de você o tempo inteiro aqui, falando, porra, tu é um cara incrível, meu irmão. Que bom falar contigo hoje, cara. Fez a sexta, meu irmãozinho.